Oi, meu nome é Cesar, estou no terceiro período de Ciências Contábeis e eu queria dizer que ano passado, meu primeiro ano acadêmico, eu tive a oportunidade de participar do projeto Startup Garage e eu aprendi muito, acredito que eu me destaquei muito também e não é toa que esse ano vou estar participando de novo e venho convidar você a participar também. Aposto que não vai se arrepender. Música